canal chacra justo mais um vídeo para você aqui mostrando que essas abelhas europas olha só produzindo um mel aqui de qualidade aquele mel 100% orgânico sem mistura nenhuma a gente está deixando aqui é claro para a gente está consumindo esse mel puríssimo essas abelhas aqui o seguinte elas simplesmente invadiram aqui uma caixa de som aquelas caixas que a gente coloca em carro olha só aqui ficava o buraco do alto-falante e aqui os buracos das cornetas e elas estão entrando aí justamente onde ficavam as cornetas tá vendo essa caixa estava parada abandonada em uma garagem aberta que a gente tem ali em cima e acabou que as abelhas invadiram essa caixa aqui e eu vou aproveitar vou dar uma dica para você aí você que quer pegar abelhas para criar para você produzir um mel aí na sua casa é muito simples basta você pegar um caixote esse por exemplo aqui tem um metro e vinte de altura uns 50 centímetros de largura e e você deve fazer um caixote mais ou menos nessas medidas aí e deixe um uma porta para você abrir ali atrás tem uma portinha com uma dobradiça para facilitar quando você for tirar o mel né para não precisar de você tá quebrando a caixa e quando você for pegar você pega um pouco de mel passa no interior da caixa passa mel todinho por dentro da caixa para dar aquele cheiro bem forte e deixa ela pendurada numa árvore numa área externa e quando passar um enxame de abelha elas vão sentir esse cheiro do mel aí vão passar para essa caixa vão morar nessa caixa aí e a partir desse momento elas não não deixam a caixa vão acabar ficando lá e você vai ter uma criação de abelhas aí na sua casa olha só as abelhas não incomodam estou pertinho aqui apenas um metro de distância elas não incomodam a gente desde que não faça barulho elas não gostam de barulho e que não fica mexendo na caixa também agora fica passando perto não tem problema nenhum elas não mexe com a gente não incomoda olha só tá aqui encostado aqui num pé de abacate bem tranquilas aqui a gente sempre movimenta aqui elas não incomodam ficam ali tranquilas produzindo seu mel e aqui tem um cheiro muito forte de mel já deve ter um mel bem bacana ali já tem um cheiro bem forte bem gostoso e é isso aí mostrando para você acompanhar aqui no canal chacra justo são as abelhas europas ótimas produtoras de mel aquele mel bem purinho bem amarelinho e se você gostou do nosso vídeo aí deixe seu like se inscreva no canal ativa o sininho compartilha o vídeo nas redes sociais aí para você dar uma força bem legal aqui no canal chacra justo praticamente todo dia a gente vai postando as novidades para você acompanhar com a gente aqui olha só como elas ficam ali de prontidão algumas entrando algumas saindo e outras ficam ali vigiando tomando conta para ver se vai chegar algum invasor para mexer com elas aí sim elas juntam o enxame aí corre atrás da pessoa mas não mexer com elas ficam tranquilo ali então tá certo muito obrigado um abraço aí já já tem mais vídeo para você acompanhar por aqui valeu e até o próximo aí tchau tchau